Morreu na noite passada em Jundiaí, interior de São Paulo, José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo. Ele tinha 80 anos e teve complicações causadas por um cálculo renal. Cabo Anselmo ficou conhecido como um agente infiltrado da ditadura militar em grupos guerrilheiros no início dos anos 70. Ele é tido como o principal colaborador dos órgãos de repressão e é acusado de ajudar os militares a executar opositores do regime, atraindo as vítimas para as armadilhas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.